E aí Olha o sujeito aí, olha o sujeito aí, olha Pega, pega, pega E o pesado era um milho O que é isso? Acelera, acelera o trem! 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 Acai o trem! e aí acelerando 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 a não o piloto abandonou a prova achando que acabou a gasolina mas não acabou não o tanque tá cheio faltou um pouquinho de experiência na máquina é lá a máquina máquina tem faltou a experiência do piloto o maquinão a máquina cortada aí o piloto Yuri Gagarin a máquina cortada é a máquina cortada e aí o piloto e aí detroit e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal